Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem. Hoje é sábado e sempre os finais de semana são quase todos eles parecidos, tá? Vamos no mercado agora comprar umas coisinhas. Tá tendo uma promoção bem legal de linguiça na brasa. Linguiça na brasa é caro e tá na promoção lá em cima, então vamos aproveitar pra comprar. O Marcelo não foi trabalhar hoje, lembra que eu falei pra vocês que ele ia começar a trabalhar no sábado, tipo um sábado sim, um sábado não. Então, aí ele tá esperando a confirmação desses serviços. Enfim. Chegamos em casa, eu não vou mostrar pra vocês a notinha, tá? De quanto gastamos, mas eu vou mostrar o que compramos. Nós compramos 6 quilos de linguiça. Bom, esse saco aqui deu R$22,73, esse daqui deu R$22,65, esse outro deu R$20,90. Essas linguiças aqui são na brasa, a que eu falei pra vocês que estava na promoção. Esse outro pacote aqui deu R$22,84, esse outro R$20,68. Compramos moela, o Marcelo vai fazer o frango inteiro, tá? Aí o frango inteiro deu 3 quilos, tá? 3 quilos de frango, esse daqui tá congelado. Deu R$22,72 e compramos a moela pra colocar no frango, gente. Eu amo moela. Então eu falei, Marcelo, compra essa parada pra colocar. Aí ele comprou e deu R$7,17. O quilo da moela tá custando R$13,00. E do frango tá na promoção por R$6,97. O quilo, tá? O frango inteiro. Aí o Marcelo foi no outro mercado sozinho e comprou cenoura. Comprou também o lava... pra lavar o carro, né? O detergente. Comprei, gente, o óleo. O óleo tava na promoção. R$9,47, se eu não me engano. Aí eu comprei dois óleos. Batata. E essa batata aqui saiu R$4,33. Alho, R$5,33. O maracujá. Não tem como mostrar pra vocês, porque assim tipo eles pesam no caixa. Duas caixinhas de leite que tava na promoção. Saiu R$4,47. Se não me engano, gente. Não gravei pra vocês no mercado. Não tem como falar quanto foi certinho. Comprei 10 filão. 10 filão, como eles pesam, né? Isso é mais caro. Aí saiu R$8,81. O quilo tá R$14,00. Tá bem caro, né? Mas enfim. No vlog de ontem eu falei pra vocês que eu ia fazer o feijão. Eu não me mostrei, né? Fazendo. Mas tá aqui, ó. Nem mostrei pronto, né? Mas nesse vlog vocês tão vendo, ó. O Marcelo gostou. Eu vou comer um pouquinho. Gente, eu amo. Limpei a casa. Vou dar uma adiantada nas coisas do frango. Eu vou cortar o tomate, o pimentão e cebola. O Marcelo tá aqui atrás, ó. Marcelo. Foi dando uma adiantada aqui. Já descongelou o frango, já. E aí E aí Tchau, tchau. Marcelo já tirou as pelinhas do frango, que é o couro, né, na verdade. Já tá começando a temperar. Ele já colocou aqui colorau. É o mesmo tempero da carne, tá? O colorau, a pimenta do reino. Dá uma mexidinha. O alho. Você vai colocar o vinagre ou vai colocar o limão? Quantos? E sal. E aqui ele já colocou o tomate que eu piquei, que vocês viram. Tomate, pimentão, cebola. Depois de temperado ficou assim, eu vou colocar agora, né, pra cozinhar. Eu já coloquei o óleo pra esquentar aqui na panela. Bom, enfim, eu vou contar pra vocês como foi, né? O Marcelo dormiu e eu tive que fazer o frango sozinha. Mas ele temperou. Aí eu cortei as cenouras e também a batata e coloquei pra cozinhar. Depois de alguns minutos, né, que o frango estava cozinhando. Aí, enfim, cozinhou. Não mostrei pra vocês como ficou, mas eu comi. Depois eu dei uma cochilada. Agora eu tô assistindo vídeos aqui no YouTube. Compramos mais um aspirador, porque aquele outro aspirador que a gente tinha comprado, ele estragou. A gente usou ele. Aí ele estragou na segunda vez, porque tinha um parafuso solto. Porque o parafuso solto, ele, sabe, enfim, estragou por dentro. Não tinha nem como devolver, porque o Marcelo abriu ele, então não teria como devolver. Tardeando o meu nariz. Ai! Aí compramos o mesmo aspirador que a gente teve da primeira vez, que é o primeiro aspirador que a gente teve, né? E esse primeiro aspirador que a gente teve, a gente comprou no Extra, né? Que é uma loja física. Lá a gente pagou 60 reais, se eu não me engano. Ele estragou, mas ele demorou muito tempo pra estragar. Ele durou bastante. Aí esse segundo aspirador a gente comprou pelo Mercado Livre e estragou. Só que é um outro modelo. Aí a gente comprou agora do mesmo modelo do primeiro aspirador que a gente comprou, tá? Só que pelo Mercado Livre dessa vez. É esse aspirador aqui. O Marcelo já testou. Já testamos. Amanhã a gente vai lavar, né, o carro e limpar também por dentro. Com certeza vai sobrar pra mim, né? Limpar a parte de dentro, porque sempre sobra. Na verdade eu gosto muito de limpar, sabe? A parte de dentro, porque eu deixo bem limpinho mesmo. Não fica nada. Domingo! Acabei de colocar um vídeo para renderizar. Eu gravei ele sexta-feira. Editei hoje. Não sei se eu vou postar ele hoje. Acho que provavelmente eu poste. Esse barulho que vocês estão vendo é que o Marcelo está lavando o carro. Já vou gravar pra vocês verem. Enfim, é isso aí. O Marcelo limpou a parte de fora do carro, né? Ele lavou e eu limpei a parte de dentro. Gente, eu tô cheia de espinha na cara. Sempre na TPM acontece. Enfim. É triste, é triste. A gente foi no mercado e eu comprei alguns produtinhos de cabelo novamente. Pois é. Quando eu quero, assim, tratar o meu cabelo pra que ele cresça saudável, cresça rápido. Que é meio difícil, né? Fazer o cabelo crescer rápido. Porque não tem nenhum tipo de receita milagrosa pra que faça, assim, o cabelo crescer 5 centímetros no mês, né? Enfim, vou mostrar pra vocês os produtos que eu comprei hoje. Hoje eu comprei esses produtos aqui mais liso. Eu vou testar junto com vocês no canal. Eu nunca usei essa máscara aqui. Nunca, gente. Então, é a primeira vez que eu vou usar. E vou usar o shampoo e o condicionador também. Então, aguarde que futuramente vai ter vídeo, assim, no canal sobre esses produtos. Pelo que eu vi aqui, tem carbocisteína, tá? Mas, enfim, vou dar uma estudada. Vou testar. E testar junto com vocês, né? Falar um pouco mais sobre eles. Mas eu fiz um caldo de ovo. Porque tem milhares de vídeos aí no canal. Enfim, usei todos os ovos que eu tenho em casa, gente. Sete ovos. Então, eu vou comer agora. Hum, que delícia. Compramos uma pizza, ó. A Alícia já está atacando. Come, Alícia. Come. Come. Isso. Que delícia. Delícia, delícia. Depois eu não posso reclamar que eu estou com espinha, né?